O engenheiro mecânico Alessandro se considera uma pessoa organizada quando o assunto são as finanças. Ele monta o orçamento, acompanha tudo nas planilhas ao longo do mês e investe o que pode. Eu sempre tenho pensão no futuro, tanto a curto prazo quanto a longo prazo como aposentadoria. Mas segundo esse especialista em comportamento do consumidor, o hábito de se organizar financeiramente não é tão comum. Entre os brasileiros. Os gastos são excessivos, a gente não tem o controle do orçamento familiar. Isso gera como índice de inadimplência um aumento da desconfiança junto ao consumidor brasileiro. Eu tenho alguns problemas como aumento de preço, pessoas que não tem qualidade de vida em função do grande endividamento. E para ajudar cidadãos de todo o país a desenvolverem essa educação financeira, A Escola Nacional de Defesa do Consumidor está com inscrições abertas para um conjunto de cursos gratuitos na internet. A ideia é orientar os participantes sobre questões como orçamento doméstico e planejamento financeiro, além de dar noções sobre o funcionamento dos juros e os direitos do consumidor. Os cursos também dão dicas sobre como sair do vermelho e são voltados para cidadãos comuns e também para profissionais que atuam na área. Eles são gratuitos, tem um certificado de extensão com a Universidade de Brasília, porque esses cursos são feitos com a parceria com a UNB. As matrículas podem ser feitas pelo site www.defesadoconsumidor.gov.br barra escola nacional, tudo junto, até o próximo domingo, dia 20. São mais de 7 mil vagas e os cursos duram entre 20 e 60 horas. As aulas começam em setembro, tudo pela internet. Para quem precisa aprender a se planejar financeiramente, o Alessandro, lá do começo da reportagem, garante. Se organizar, vale a pena. Eu tinha um planejamento de juntar um certo orçamento em três anos. Eu já consegui juntar esse orçamento e nem por causa disso eu deixei de fazer as coisas que eu gosto de fazer.